E ae pessoal, aqui quem fala é o OKMMM, e estamos aqui de volta em GATAMPED2, e dessa vez aqui mostrando aqui uma luta rápida mesmo, que realmente não tem muito o que fazer aqui, então vou mostrar aqui um dos mapas mais WTF, que são Vale dos Sonhos, que é um mapa simplesmente de você dar ringue no seu oponente. Aqueles que não gostam de mapa de ringue, bom, esse daqui não é o mapa mais adequado para você. e o M. não, então eu mi espalera daqui, deleam uma Opel ao para- Shore, então vamos lá! É verdade, exatamente é algo que conheça a sua aventura da MEU MANEM PUG, e o M. não se pum de cimaISS zoou, mas chegou. O que é isso? Bom pessoal, é mais ou menos assim. Você vai dando ringue no cara até matar. O time que tiver o último jogador em pé ganha. Basicamente isso. Eles vão alternando para não haver gangue. Então, tipo, vai realmente um monte de nego pulando em cima de você. Eu acho que eles vão gastar muito especial com esse cara. Eu acho que ele é muito noob. Beleza. Um a menos. Caramba, vai ficar essa veidade de teleporte mesmo não? Eu acho que ele tem que viver. Vamos lá. Pelo menos, tá? Cara, vamos lá. Vamos lá. Olha, vamos lá. Vamos lá. Ah! Eu tenho um cara mais noob que o outro aqui. Mas ok, o gigante do meu time ta assolando. Mano, você realmente vai usar o especial de mago num gigante. Mano, mas o cara ta se jogando. Na moral, essa ta sendo a briga mais ridícula que eu já vi. Vai, vai vai. Vai, vai vai. Vai, vai vai. Puta merda, só pra meio resolver as tretas mesmo. Vamo lá. Vamo lá. Errei 1, mas não erro 2, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Deve ser capaz de atender! E aí? Deve ser capaz de atacar! Deve ser capaz de atacar! Deve ser capaz de atacar! E bom pessoal, essa aqui foi a briga aqui em Vale dos Sonhos, estou mostrando para vocês aqui um mapa de rindo, esse mapa só pode ser jogado em time, não dá para você ir free for all nele, que seria ilógico. Mas é isso galera, quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal quem já não for inscrito, compartilha nas redes sociais com seus amigos, e é isso, o Okian falou, o Okian vazou e fui, mesmo para mostrar essa batalha rápida mesmo para vocês, então é isso e fui!